Música Bem-vindos ao programa Cplp na GMAI. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Música O primeiro-ministro português mostrou-se agradado com a mensagem que a Presidenta do Banco Central Europeu transmitiu à União Europeia quanto à solidez do sistema financeiro. A primeira mensagem que gostaria de transmitir é que registramos com agrado a mensagem de grande confiança que a senhora Lagarde transmitiu quanto à solidez do sistema financeiro europeu, explicando detalhadamente as diferenças entre o sistema regulatório europeu e o sistema regulatório americano ou mesmo suíço, e portanto as razões pelas quais podemos ter confiança na estabilidade do sistema financeiro. Tive a oportunidade de sublinhar que essa estabilidade e essa confiança seriam seguramente reforçadas se pudéssemos acelerar a conclusão da União Bancária, em particular com o sistema de garantia de depósitos. Isso seria também fundamental para, associado à União de Capitais, reforçar a capacidade de investimento das empresas e nas empresas, de modo a que elas possam acelerar o seu processo de modernização e de participação na dupla transição digital e energética. Com a garantia que é dada de suficiente liquidez no sistema bancário, é muito importante que essa liquidez seja orientada para o investimento produtivo, para a transição energética, para a criação de mais e melhor emprego, e não continuo a ser consumido, como tem sido excessivamente, no investimento em imobiliário e, portanto, cada vez mais necessário investir em capacidade produtiva e na produção de bens transacionáveis. Gostaria que o BCE fosse mais prudente nessas subidas? Bom, é conhecido o que é que a Sra. Lagarde disse, porque disse no Conselho exatamente o que tem dito em público. Quanto ao que eu disse no Conselho, também exatamente o que eu tenho dito em público, e, portanto, convém que o BCE seja muito prudente relativamente à forma como está a conduzir esta política monetária. É muito clara quais são as causas desta inflação. Esta inflação é muito distinta das causas habituais. Se a inflação tem estado a ser controlada, deve-se, em primeiro lugar, às medidas que os governos têm adotado para controlar a evolução do preço da energia. Em segundo lugar, as medidas que têm sido adotadas para apoiar o aumento dos custos de produção, designadamente no setor agrícola. Até agora, contribuições significativas da subida de taxa de juros para controlar a inflação não se verificaram e é improvável que se verifiquem, devido ao facto das causas específicas que esta inflação tem. Quanto ao mais, é verdade que a economia tem mostrado maior robustez do que aquilo que se esperava, mas todos receamos que isso decorra do facto de ter havido uma acumulação muito significativa de poupanças e de liquidez fruto da pandemia, e conforme essas poupanças forem diminuindo, as medidas de aumento das taxas de juros possam ter efeito. No que diz respeito aos Estados, e em particular Estados onde há um elevado acesso ao crédito para habitação própria, naturalmente têm que adotar medidas que protejam as famílias dos efeitos desta política do BCE. Não, Portugal não está a pensar mudar de posição. Acho que é muito claro que devemos manter as nossas metas para a transição, para a transição ecológica, a necessidade de eliminar todos os motores a combustão como contributo para a descrevenção da economia, devemos fazê-lo tendo uma visão aberta sobre o conjunto das tecnologias que permitem alcançar este objetivo. Não há uma única forma de alcançar este objetivo, porque há diferentes fontes de energia para outros tipos de combustão. Todos sabemos que há as viaturas elétricas, que têm por fundo energia as baterias de lítio, sabemos também que já há experiências de mobilidade com base no hidrogênio, com base em células de hidrogênio, com base em biocombustíveis. Há N outras formas de contribuir para a descarbonização da economia e acho que as metas têm que ser comuns, têm que ser claras, mas temos que ser tecnologicamente abertos, além de mais porque nenhum de nós pode ter a certeza que não haverá novas tecnologias que daqui até 2035 não venham a ser desenvolvidas. E aquilo que a história nos indica é que há sempre uma nova tecnologia por descobrir à espera de nós. E pronto, creio que não é um excesso de otimismo. Muito boa tarde, até o próximo Conselho, mas desculpem, tenho mesmo que voar para a República Dominicana. Muito obrigado. Lula da Silva garantiu os recursos necessários para os programas da indústria de defesa desenvolvidos pelo Brasil, tais como a construção de submarinos. O chefe de Estado falava no Estado Rio de Janeiro, no Complexo Naval de Itaguai, local onde o Brasil está a construir cinco submarinos, o mais recente dos quais movido a energia nuclear. O presidente brasileiro afirmou que o seu governo fornecerá os recursos necessários para a continuação dos projetos da indústria militar. Explicou que no caso de as dotações orçamentais não serem suficientes, procurará fundos para as financiar ou parceiras com a iniciativa privada. A gente não pode ficar olhando as coisas apenas do ponto de vista negativo. Nós precisamos começar a pensar um pouco do ponto de vista positivo. Se não tem dinheiro, vamos ter que arrumar. Eu, quando enxerguei a necessidade de desenvolver uma indústria de defesa no Brasil, é porque em todos os países do mundo, a indústria de defesa, ela contribui com a economia como um todo, além de preparar de forma mais sofisticada, com muito conhecimento científico e tecnológico, as nossas Forças Armadas e o próprio país. Então, nós temos que fazer investimento. E dentro desse meu fazer, está a gente preparar uma forte indústria de defesa para que a gente possa contribuir com a articulação das nossas Forças Armadas. Entre os ambiciosos projetos que o Brasil está a desenvolver, a maioria foi lançada durante o primeiro mandato de Lula entre 2003 até 2010. Estão a construção de submarinos e a produção e exportação do avião de carga militar KC-390. Dos 7,5 mil milhões de euros do custo do projeto, cerca de 62,5% já foram alocados, segundo o contra-almirante Luiz Roberto Cavalcante. António Costa insistiu na necessidade de concluir o dossier da União Bancária para assegurar a estabilidade do setor bancário europeu. Outro objetivo é prevenir uma crise financeira semelhante à de 2008. Desde 2008 até agora, todo o quadro regulatório do sistema bancário europeu mudou radicalmente, reforçando claramente a sua sustentabilidade e diminuindo riscos de contágio. Temos ouvido a posição muito clara que a Presidente do Banco Central Europeu teve relativamente à avaliação que faz do bom Estado em que se encontra o sistema bancário a nível europeu. Contudo, convém não esquecer que a União Bancária está ainda incompleta e que há um pilar fundamental que tem a ver com a garantia de depósitos que está por concretizar. Nós temos insistido continuamente que é nos momentos de acalmia que se devem tratar destes problemas. Aproveitar os dias de sol para tratar do telhado. Não foi o que aconteceu, mas agora que já há muitas nuvens no ar, convém não perder tempo e concluir esta dossiê da União Bancária para ajudar a evitar qualquer risco que exista no mercado. O primeiro-ministro português defendeu que é fundamental manter as sanções à Rússia e Bielorússia, mas advertiu que é preciso assegurar que os países africanos e da América Latina não sofram consequências colaterais indesejadas. É fundamental que nós mantenhamos as sanções contra a Rússia e a Bielorússia no suporte à paz da Ucrânia e à capacidade da Ucrânia manter a sua defesa. Mas nós não podemos nunca ignorar que nestas sanções à Rússia e nas sanções à Bielorússia nós temos que preservar as condições para que todos os outros países terceiros, nomeadamente os países africanos, os países da América Latina, não sofram consequências colaterais indesejadas destas sanções. O secretário-geral das Unidas teve um papel fundamental na criação do corredor dos cereais no Mar Negro. É fundamental que, para além do corredor dos cereais, relativamente aos fertilizantes, à potaça, a outros componentes fundamentais para a produção agrícola, em particular no continente africano, não sejam bloqueados por via destas sanções. Nem sempre é fácil compatibilizar aquilo que é a perspectiva dos países da União Europeia que são vizinhos imediatos da Rússia, que estão na fronteira com a Rússia, que sentem uma ameaça muito próxima, e, por outro lado, a consciência de que, se queremos manter esta aliança global na defesa do direito internacional e pela paz que tem mantido a Rússia isolada no seio das Nações Unidas, é fundamental termos connosco todos aqueles outros que, em África, na América Latina, podem estar a sofrer danos colaterais destas sanções. Portanto, é preciso que haja um trabalho de grande proximidade entre a União Europeia e as Nações Unidas, que a União Europeia saiba ouvir a voz avisada de bom senso do Secretário-Geral das Nações Unidas para que as sanções à Rússia e à Bielorrússia atinjam os objetivos pretendidos, diminuir a sua capacidade de prosseguir a guerra contra a Ucrânia, mas sem que isso afete os outros países e outros povos, e muito menos põe a risco a segurança alimentar à escala global. Desde o início da guerra, que a Rússia perdeu todas as votações importantes na Assembleia Geral. Mas para que isso aconteça não bastam os votos dos países europeus, é fundamental que haja mesmo uma aliança global na defesa do direito internacional e na defesa da paz. Mas para que isso seja possível, é fundamental que as sanções que aplicamos para diminuir a capacidade da Rússia a fazer a guerra não tenham esse efeito colateral e desejado, que é criar crises alimentares em países de Sérgio. Ainda nas recentes votações na Assembleia Geral foram muito claras quais as posições e portanto a Rússia está claramente isolada. Mas, quer por razões humanitárias, quer por compreendermos e a Europa não poder nunca esquecer que a guerra na Ucrânia é uma dimensão das relações internacionais. mas que isso não pode desvalorizar os compromissos que a União Europeia assumiu com a União Africana na Cimeira dá um ano. Que isso não pode comprometer as negociações do acordo de investimentos com a Índia que tiveram 10 anos parados, que foi desbloqueada na presença portuguesa e que agora tem que dar continuidade. Temos que acelerar a conclusão dos acordos com o México e com o Chile e trabalhar para que durante a presença espanhola no próximo semestre possamos finalmente ter o acordo com o México ao Sul. Como sabe sairemos daqui diretamente eu e o Primeiro-Ministro Sánchez para a Cimeira Ibero-Americana na República Dominicana. Eu estive na Cimeira da União Africana e portanto senti bem o que é o sentimento e o que é que sentem esses países africanos, o que é que sentem os países da América Latina e a necessidade que têm de continuar a trabalhar em conjunto com a Europa, reforçar a aliança com a Europa e não queremos viver num mundo onde depois de décadas de bipolarização entre a Antiga União Soviética e os Estados Unidos agora tínhamos um novo mundo fragmentado e bipolarizado outra vez entre a China e os Estados Unidos e é um papel que a Europa, a África, a América Latina podem desempenhar juntamente com outros parceiros asiáticos para termos um mundo mais justo, mais equilibrado e onde a paz se consolide. Em Angola, a UNITA não confirmou a veracidade dos restos mortais dos seus dirigentes que foram entregues pelo governo angolano. A razão prende-se com o fato de Angola precisar de se reconciliar, mas admitiu falhas no processo. O programa de reconciliação lançado no ano passado e há dois anos, principalmente há dois anos, relativamente a todo este processo tinha como grande alvo o 27 de maio e uma busca de solução deste assunto que queima as mãos ao MPLA porque nunca teve a capacidade e a coragem de vir à prestação de contas públicas. Não é a primeira vez, não foi ontem, é a primeira vez que nós tomamos contato com este tipo de indicadores da possibilidade de algumas destas ossadas não corresponderem. Quero dizer que alguns dos envolvidos tinham-nos feito chegar esta problemática e vimos isto com muita preocupação desde aquela altura mesmo que ocorreu aqui em 27 de maio de 77 onde foram mortos milhares e milhares de angolanos e ao longo destes últimos anos nós termos visto continuamente a fuga ou a busca de soluções a esta matéria. A UNITA não foi fazer a verificação da veracidade das ossadas que recebeu. e fizemos... Por que é que não foram fazer a verificação? Nós fizemos um debate muito grande à volta de toda esta matéria e nós chegamos à conclusão que era melhor abraçar o gesto, o ato ainda que isto envolvesse o risco das ossadas não corresponderem. É de facto nós também pudermos demonstrar que Angola precisa de se reconciliar. O governo português vai reduzir o IVA dos bens alimentares essenciais. O anúncio foi do ministro das Finanças colocando a taça em zero no cabal de bens essenciais. Conhecidos que são os resultados finais do ano 2022 podemos dar um novo passo na resposta às necessidades das famílias portuguesas. Começo com a resposta a uma área fundamental que é a resposta à subida do preço dos alimentos. Estamos neste momento a trabalhar num acordo com o setor da produção alimentar e com o setor da distribuição alimentar em conjunto com o Estado para podermos enfrentar em conjunto e conseguirmos em conjunto darmos uma resposta aos portugueses e às famílias portuguesas. Nesse trabalho conjunto participarão todos mas quero hoje destacar que o contributo do Estado é avançar para a definição do IVA zero IVA zero num cabal de bens essenciais. Uma medida que só por si não asseguraria os resultados necessários para as famílias portuguesas mas é uma medida que se insere num esforço de um acordo que estamos a procurar celebrar e que contamos ter as negociações concluídas imediatamente no início da próxima semana que permita que esta redução do IVA se traduza diretamente na redução dos preços que as famílias pagam quando vão aos supermercados às mercearias quando vão fazer o seu consumo dos seus bens alimentares e que permita também assegurar a estabilidade desses preços durante um período de tempo gerando estabilidade confiança acabando com o sobressalto de não saber se num dia se chega a uma prateleira e se encontra um produto a um determinado preço mais alto do que aquilo que se encontrou na véspera nós temos medidas destinadas ao apoio ao rendimento apoio ao rendimento começando no apoio ao rendimento dos funcionários públicos como a subida do subsídio de refeição que se encontrava aliás abaixo do que eram os valores mínimos praticados por lei mínimos por lei praticados no setor privado para permitir também encontrar uma resposta adequada do ponto de vista do aumento dos preços dos bens alimentares e um apoio também uma medida de justiça para todos aqueles que celebraram um acordo de rendimentos com o Estado português honramos esse acordo com um aumento adicional de 1% relativamente a todos os trabalhadores da administração pública portuguesa porque é isso mesmo que resulta da aplicação e dos resultados das contas finais que temos relativamente ao ano de 2022 vamos dar um passo mais longo mais profundo relativamente ao apoio às famílias mais vulneráveis famílias mais vulneráveis que correspondem ao grande agregado conjunto de famílias que têm vindo a ser apoiadas ao longo do ano de 2022 e que beneficiam agora durante o ano de 2023 de um novo apoio que será pago ao longo de todo o ano de 2023 numa base regular previsível estável de 30 euros por mês e um apoio que se alarga agora a todas as famílias que têm filhos até ao quarto escalão do abono de família é um alargamento significativo face à base que tínhamos utilizado e que tinha beneficiado no passado e que passarão também a beneficiar por criança de 15 do valor equivalente a 15 euros por mês a comissária dos 50 anos de 25 de abril acredita que o crescimento da extrema direita em Portugal não afetará o ambiente das comemorações alerta que as datas da revolução não devem cair no esquecimento para este ano em concreto no caso de Lisboa vamos tentar descentralizar um pouco e o núcleo duro das nossas iniciativas vão ocorrer em Benfica no Palácio Baldaia uma campanha nas redes sociais dirigida sobretudo aos mais jovens intitulada hashtag não podias e tentando alertar e levar a uma reflexão entre os mais jovens sobre o que é que não se podia fazer antes do 25 de abril vamos evocar os 50 anos do congresso da oposição democrática e vamos fazê-lo de uma forma que eu penso que é original enquanto em Lisboa vamos ter duas tardes de reflexão sobre os temas que foram debatidos em 1973 em Havaio na Universidade de Havaio com escolas de ensino primário secundário e também estudantes universitários vamos debater os temas da atualidade que movem os jovens e que os inquietam como questões ambientais como questões de desigualdade de exclusão um dos aspectos mais gratificantes da experiência destes meses em que estão em funções é ver esse país em ebulição esse país que quer celebrar que quer festejar abril e que continua a ter bem presente o que foi o 25 de abril e o que foram as suas conquistas nós neste momento devemos ter recebido já mais de 200 propostas e iniciativas a levar a cabo por todo o país portanto muito para além de Lisboa de Porto de Coimbra dos grandes centros urbanos e tudo propostas com grande dinamismo grande imaginação e essa vontade de trazer abril para as ruas e abril para as casas todos os portugueses e mais do que a questão de que se unem ou não unem eu acho que o fundamental é que não caiam no esquecimento e que existe a informação sobre essas questões nós não questionamos a democracia mas questionamos e bem a qualidade dessa democracia e portanto todos esses desafios que atualmente se colocam podem ser muito interessantes para trazer o debate para a arena pública para a praça pública e para pensarmos a importância dos chamados legados de abril em Portugal centenas de estudantes estiveram em protesto contra aquilo que dizem ser barreiras ao ensino superior antiga mas que afetam cada vez mais jovens e levam muitos a desistir teve muito ao encontro daquilo que eram as nossas expectativas ou seja expectámos que os estudantes viessem à rua porque sabemos que os estudantes sentem estes problemas na pele sentem estes problemas todos os dias que os problemas pioram todos os dias e portanto é sempre expectável que os estudantes venham para a rua para exigir aquilo que é nosso que é o ensino superior público vamos olhar para a estatística e a estatística diz-nos que anualmente a taxa de abandono escolar supera os 10% no último ano se não me engano este ano letivo se não me engano bateu os 11,6 quer dizer eu acho que isto diz muito sobre aquilo que é o verdadeiro ensino superior ao acesso e serviço de todos quer dizer não está ao acesso e serviço de todos e não estamos todos no mesmo barco e é bom que estejamos quer dizer se não isto não é um direito de facto a ação social escolar neste preciso momento está vista como um penso rápido desculpe como um penso rápido para aquilo que são os problemas dos estudantes mas que não devia ser assim a ação social escolar devia aumentar devia ser abrangida a mais estudantes ou seja estamos a falar de bolsas estamos a falar até mesmo das próprias residências deve haver mais financiamento para a ação social escolar garantir que todos os estudantes são apoiados consoante as suas próprias necessidades e a ação social escolar não pode ser vista como este tapa-buracos criado exatamente por causa desta barreira económica que é a propina infelizmente nós muitas vezes não recebemos os relatos por vergonha por receio porque as pessoas efetivamente é um impacto muito grande e então às vezes não nos chegam tantos relatos quanto aqueles que aconteceram a realidade mas cada vez nós temos recebido mais queixas mais denúncias de estudantes que têm de insistir porque não conseguem pagar propinas o passe por comida em cima da mesa e ainda ter que estar a pagar uma renda num mercado privado por exemplo no caso de Lisboa isto é muito preocupante mas ainda dizia outro dia não são bem os números que importam a meu ver podia ser um estudante que nós estaríamos aqui sempre a lutar por um ensino superior ao acesso de todos Em Portugal dezenas de pessoas reuniram-se no Parque Eduardo VII para uma marça pela água estão contra a negligência governamental na proteção dos ecossistemas e na salvaguarda dos recursos hídricos Nos últimos anos temos observado uma crise hídrica em Portugal com uma seca o ano passado que levou à descida dos níveis de água nas barragens e algumas populações terem que ser abastecidas pelos bombeiros para nós isso foi já uma situação alarmante nos últimos dois anos e neste momento temos três pontos folucrais que nos estão a trazer a um espaço de preocupação primeiro é a mineração em Portugal temos um quarto do território em prospeção mineira e temos uma situação gravíssima no norte de Portugal em que tem uma mina que neste momento só a parte de Montalegre que faz parte da região do Barroso que só na parte de Montalegre num dia gastará a água que Montalegre gasta em cinco anos ou seja nós temos em conta Portugal temos uma perspectiva sobre Portugal em termos ecossistémicos então nós temos a puxar a atenção de que todos estes projetos só poderão ser aprovados se tiverem em consciência o Estado Nacional de Recursos Hídricos há uma há uma iminente um estado de emergência em relação à água e à subsistência alimentar que nós achamos que é importante salvaguardar e que achamos que existe uma negligência governamental que não está a trazer ao de cima com a preocupação necessária este tipo de problemáticas e que pelo contrário neste momento com estes projetos de mineração que se intitulam de sustentabilidade estão exatamente a trabalhar no contrário à sustentabilidade O grande uso de água em Portugal é a agricultura e a política agrícola em Portugal não tem incentivado o suficiente a sustentabilidade e o uso de água de forma responsável antes pelo contrário nós temos incentivos seja a nível português mas também de fundos europeus de quantidade e de financiar a quantidade de produção agrícola e muitas vezes essa quantidade vem de práticas intensivas que usam a água mas também os solos de uma forma insustentável portanto o que nós defendemos é mudar os incentivos dos financiamentos europeus mas também de política nacional para a qualidade para a agricultura biológica incentivar a produção de alimentos que permitem uma transição para uma alimentação à base de plantas que tem um peso e uma pegada hídrica mais baixa e tudo isto não está em cima da mesa em Portugal o que estamos a fazer que são coisas importantes em inovação tecnológica que permite poupanças nas práticas agrícolas mas precisamos também de mudar o modelo de produção e de consumo e aí não temos política absolutamente nenhuma e esse é que é o grande problema As nossas florestas são uma grande parte são eucaliptos que primeiro secam os solos e depois ajudam na propagação dos incêndios nós temos visto a cada ano como é que tem acontecido os incêndios que só os incêndios em si já fazem uma grande poluição e emissão de CO2 e em vez de estar a investir por exemplo nas florestas está-se a investir com o dinheiro da União Europeia para fazer mineração para destruir estas florestas e para poluir as nossas águas e usar pouca água que nós temos disponível neste tipo de mineração No Canadá a candidata maior de Toronto Ana Bailhão afirmou que é um produto da comunidade portuguesa e quer trazer essa marca à gestão da cidade Nós temos uma situação financeira difícil o governo federal e o governo provincial tem nos ajudado durante a pandemia com subsídios mas nós precisamos de uma solução sustentável e portanto o que eu estou a propor é que os autostradas que hoje são pagos pela municipalidade autostradas esses que são a única municipalidade na região que paga pelos seus autostradas nenhuma das outras cidades a nossa volta pagam pelos seus autostradas que esses autostradas que eram aliás propriedade do governo federal do governo provincial digo responsabilidade deles até os anos 90 que voltem a ser da responsabilidade do governo provincial por uma questão de justiça mas também por uma questão de podermos reinvestir esses fundos na prestação de serviços os governos têm vindo ao nosso auxílio portanto realmente o que eu digo é vamos ter uma solução mais inteligente uma solução mais a longo prazo e uma solução mais justa para os moradores de Toronto porque não é justo nós sermos os únicos moradores municipais que têm que pagar pela manutenção destas autostradas através do seu imposto perdial que sejamos tratados como as outras municipalidades para que esses fundos possam ser investidos nos serviços que precisam dos investimentos da atenção para que as pessoas tenham melhores acessos aos transportes públicos melhores acessos à habitação melhores acessos aos nossos parques centros recreativos e tudo mais em Portugal o Torreão é um restaurante pedagógico nas virtudes no Porto há sete anos que se atreveu a empregar vítimas de exclusão social o sucesso do projeto de economia social vai ser replicado no lar de idosos em 2024 Há na Baixa do Porto um restaurante pedagógico de economia social que há sete anos teve a ousadia de empregar ex-toxicodependentes pessoas em situação de sem-abrigo ou outras vítimas de exclusão Toxicodependência é álcool é violência doméstica é imigração é pobreza endógena às vezes pessoas que vêm de contextos familiares onde não aconteceu nada de adições mas que vêm de contextos de tanta pobreza que nunca conheceram uma pobreza cultural eu já fiz uma visita de estudo com uma formanda que quando íamos penso que a Vista Alegre me diz é a primeira vez que eu atravesso o Veador e nós estamos a poucos metros deles O restaurante Torrião insere-se no projeto do Serviço de Assistência a Organizações de Maria ou Saum que faz questão de ser uma instituição com fins lucrativos até para dar o exemplo às pessoas que ajuda Até porque senão não ensinávamos nada às pessoas que apoiamos se andamos sempre a pedir dinheiro Segurança Social Fundação não sei o que Câmara não sei o que não nós podemos ter apoios destas entidades que são cruciais e muito importantes na nossa existência mas também criamos os nossos mecanismos para ganhar dinheiro O Torrião não se limita a dar formação a quem mais precisa faz questão de que os seus formandos só saiam quando tiverem perspetivas de trabalho para muitos esta já foi toda uma mudança de vida Perdi a minha avó com 17 anos fiquei sem reta guarda familiar e me be para a rua ou seja não me me be para a rua porque já trabalhava das 15 mas como fiquei sem reta guarda familiar acabei por ir pelos caminhos mais fáceis e os caminhos mais fáceis não foram os mais corretos para mim houve um passado tóxico de peneiras houve uma parte desse passado que foi como sem abrigo e depois encontrei uma técnica da segurança social que hoje é uma grande amiga minha que me tirou da rua que me deu o básico para eu conseguir sair da rua e ter um teto o RSI um apoio e depois com isso eu comecei a fazer o meu caminho não larguei logo os consumos mas comecei a caminhar de uma maneira diferente porque comecei a ter um teto comecei a ter o mínimo da dignidade estou a aprender a ser mais até mais calmo mais foco mais fazer amizades ajudar as outras pessoas tipo como acabou de dizer isto ou seja as pessoas que estão aqui estão me a ajudar a mim era péssima era a vida de pronto era a vida de drogas de noites era péssima antes fui para aqui e não tinha vida andava a girar os colos nos outros sítios mas mesmo assim quando vim para aqui é que pronto comecei a ganhar mais mais um bocadinho de tino e pronto e a minha vida mudou porque antes não tinha vida o Saome deu-me as ferramentas para eu mudar a minha vida isso é a minha verdade o Saome não mudou a minha vida o Saome deu-me as ferramentas para eu mudar a minha vida e com tudo aquilo que eles me têm dado eu consegui mudar a minha vida e encontrar a minha estabilidade depois do torrião o Saome prevê agora abrir talvez em 2024 um lar de idosos no Porto com o mesmo espírito do negócio de economia social Foram as informações de hoje até a próxima a próxima